E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje Black Clover capítulo 267 Parece que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o demônio do Asta e não só sobre ele, mas vamos conhecer alguém muito especial Que se pá, é a mãe do Asta Pra você que não conseguiu ler, vou deixar o link embaixo aqui na descrição, mas ele está em inglês, beleza? E bora conferir esse capítulo porque eu curti demais e dá pra gente criar diversas vertentes aí que a gente pode imaginar quem foi realmente a mãe do Asta Só pra comentar pra vocês um erro do capítulo passado na tradução, porque eu peguei a tradução prévia, é claro O Reino de Diamond não tem resquícios que eles estão indo pra Spade Na verdade, quando o Gádia tá conversando lá com o Julius no capítulo passado, 266 de Black Clover Eles estão falando sobre as pessoas que estão lá do Reino de Clover A Noelia, a Mimosa e tal, e que eles também estão treinando junto Ele não chega a mencionar outro país, outro reino, beleza? Então é isso aí galera, o erro lá que o meu tá passado aí Uh! Bom, o capítulo começa com o demônio aparecendo A gente vê que ele é uma espécie de Asta mesmo, né? Ele é bem parecido com o Asta ou o Lucky O Lucky também é bem parecido no formato ali mais ou menos do cabelo Não é só parecido com o próprio Asta E vemos que o demônio dele, na verdade, ele não é grandão e tal, igual ele era ali Mas ele é na verdade tipo uma criança mesmo, é como se fosse um demônio criança Isso talvez explique ele ser mais novo e até chamar o Zagred Acho que é assim o nome daquele outro demônio que o Asta enfrentou e tal e derrotaram De ele se referir como senpai pra aquele demônio lá Bom, na primeira fala a gente já tem mais ou menos uma noção de que esse demônio Ele já esteve no mundo, no mundo humano Por quê? Bom, se tudo na tradução tiver tudo correto A primeira coisa que ele diz é que faz tempo que ele não vem aqui Aqui ele se refere no local onde ele está Não no local exatamente ali no Nart, mas naquele mundo Então faz um tempo que ele não vem pro mundo humano Então a partir disso a gente já pode imaginar que ele já andou por ali pelo mundo humano E como que ele chegou nesse ponto de andar pelo mundo humano a gente ainda não sabe Mas a gente pode ter uma ideia pelo final do capítulo Mas bom, vamos continuar aí O Asta ele quer falar uma coisa super importante pro demônio Ele fala assim, não, eu quero uma coisa muito falar pra você cara Que eu te agradeço porque você me ajudou milhares de vezes e tal Enquanto o demônio por enquanto ele só dá risada e ele só zomba do Asta Principalmente ele estranha porque sendo que ele tomou o braço do Asta Pegou e quer dominar o corpo do Asta e tudo mais Enquanto o Asta tá ali agradecendo ele Eu vou falar pra vocês uma coisa aqui O Asta ele tem uma coisa que os protagonistas assim que eu gosto mais Foi um dos que eu mais gostei Muita gente fala que o Asta é genérico Mas o Asta pra mim, pra mim Ele tem uma essência muito maior e melhor De protagonista como por exemplo o Naruto Que é de uma grande obra Ele tem um carisma totalmente diferente Embora ele possa ter ali as ideias que você pode chamar de clichê ou não O Tabata ele conseguiu incorporar uma alma no Asta Um sentimento no Asta Descrever o personagem do Asta E transformar o Asta num cara genuinamente Sincero Legal de acompanhar É a mesma essência que eu considero por exemplo Que eu vejo, tá? Isso é uma opinião minha No Luffy de One Piece É um personagem principal que eu consigo gostar dele Que eu consigo me aproximar dele Que eu consigo chegar mais próximo dele O autor consegue passar isso pra gente É uma coisa que pra mim No Naruto por exemplo não acontece Eu tô citando uma obra grande Pra vocês terem uma ideia que todo mundo conheça, tá? O Demônio por enquanto ele continua comentando que o Asta é um estúpido Porque ele tá pensando em agradecer ele por alguma coisa Sendo que agora ele vai tomar o corpo dele Enquanto o Asta tá agradecendo de boa ele, né? Na toda sinceridade E é legal ver o susto que o Asta toma Principalmente ele falando que vai tomar o corpo dele E falando Isso daí vai ser um problema Não vai dar certo Isso daí não vai dar bom não E aí ele começa a discutir ali com ele Que os dois são crianças Os dois até são muito parecidos E ele não vai deixar o demônio fazer o que quiser com ele Ser derrotado, né? Ele não vai se deixar ser derrotado por ele Então o Asta fala Meu, e você também é uma criança igual eu Tipo, nós somos muito parecidos Bom, ele já decide O demônio já decide agir Principalmente porque o Asta continua falando as mesmas coisas ali Que ele não quer lutar principalmente com o demônio E olha o que acontece Ele pega O demônio, ele usa o Grimório Como se o Grimório fosse dele Puxa a espada E vai pra atacar o Asta Joga a espada Faz crescer a espada, né? A espada fica maior Que é um daqueles poderes que o Asta costumou usar ali Depois que ele aprendeu Cresce a espada Ataca no Asta Mas Não fere o Asta O Asta consegue desviar mesmo ali Sem um brazinho ali O demônio quase cortou o outro braço dele E ia ficar sem braço Só que ele controlou a espada E jogou E deu um tapinha ali no Asta O Asta saiu caindo direto E ele fala que o Asta Tocou ali no território dele O território do demônio Então agora ele vai aproveitar Pra pegar o corpo Por completo do Asta Enquanto isso Ele fala assim Que não quer lutar com ele E aí o Nart aparece O Nart aparece falando Lute Você tem que lutar Se você não vencer O que vai acontecer? Tá vendo esse monte de caveira Que tá aqui E tal, tal, tal Isso daqui foram todas as pessoas Que foram fazer o mesmo ritual que você O ritual do servo E se deram mal Nesse ritual Né Não conseguiram vencer E o que acontece? Seu corpo perde o controle E você vira um demônio doidão aqui Eu vou ter que matar você E jogar o seu corpo ali Junto com Esses cadáveres ali Que tem ali O que isso me lembrou Foi bem o que aconteceu com o Lute Né O corpo do Lute Se transformou no demonão Ele ficando num Num monstro Aleatório ali E começando a destruir tudo Sem muita consciência Ele avisa pro Asta Ó É o seguinte Você não acha que você ia ficar mais forte Em questão de dois dias Tão rápido Com um método simples Você tinha que fazer um negócio proibido Você tinha que fazer isso daqui O Asta meio que fica assustado Mas é engraçado que o O Nart já tinha explicado isso antes Que era um Um ritual Era um tabu Era um negócio proibido Que já não podia E é estranho o Asta Voltar e perguntar a mesma coisa Que seria uma coisa Que ele não deveria Fazer, né Não deveria se fazer essas coisas Dali A gente passa E até vê um quadro Que tem ali mostrando Como se tivesse uns caras Fazendo um ritual E tudo Pá, né Eu acho que aquele quadro Na verdade Ele significa mesmo O que significa O ritual do servo É o que é Você pega ali Entre as correntes E você vencendo ou não Você controla Se você não pegar as correntes E pegar os demônios Você é controlado por eles E vira um monstrão lá E acabou Então Nath Manda o Asta Atacar O demônio Parte pra cima dele Vai querendo bater Lá em cima dele Só que mesmo assim O Asta continua Falando Que não quer lutar Contra o demônio E aí vai um ponto Interessante Que não é clichê Na verdade Isso é O que o Asta sentiu E o que ele aprendeu Com o próprio Yami Que é aquilo que a gente vê Por exemplo Em Dragon Ball Sobre você sentir o que? Sentir a aura Do monstro Ou de quem você está enfrentando Principalmente porque o Asta diz Que ele não está Na real Tentando matar ele Porque senão Ele já teria Por exemplo Matado E ele sentiu Com o que ele não quer fazer isso E embora o Nath Tenha uma visão De que os demônios São tudo lixo Que eles só querem Destruir Só destruição E só querem fazer mal E tal 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 O Asta sente que Ele Esse demônio Ele é diferente Ele não é bem Um cara mau Embora ele mesmo Confirme que ele é um cara mau Que ele quer destruir tudo E pá Que ele não passa de lixo Que ele vai partir pra cima Vai quebrar o Asta E vai fazer tudo O Asta sente que aquilo Não é o que Que está sendo real ali E isso é legal Por quê? Porque na luta contra o Veto O Asta sentiu O ódio do Veto Por isso que ele pergunta Por que você sente tanto ódio? E nesse momento O Asta não está sentindo Nada de ruim Vindo dele Mesmo Que ele seja um demônio E legal Que ele faz a comparação Com o Zagred E ele Fala assim Esse cara é diferente O que ele está me atacando aqui Beleza Mas não parece que ele é Esse tipo de cara Ele não parece que ele é um cara mau mesmo O que isso faz lembrar o demônio De uma outra pessoa E quem é essa pessoa? Provavelmente A mãe do Asta Principalmente Ela falando You're not a bad guy Ou seja Mesmo que você seja um demônio Mesmo assim você não é Um cara mau Estou supondo aqui Que é a mãe do Asta Porque não sei se vocês lembram Na luta contra o Dante O Asta tem um resquício De memória De alguém Falando meu filho e tal E a boca assim A sensação é muito Que foi a mãe dele mesmo Termina o capítulo aí E agora eu vou falar pra vocês O que eu achei E tudo mais Principalmente Porque Pode estar dando dicas De que O demônio está realmente No grimório Ou Ou dentro do Asta Primeira coisa que eu tenho que dizer A mãe do Asta Ela No desenho ali Só dela aparecer Daquele jeito Com aquela fala Ela lembra tanto o Asta Claro né Não sei Seria estranho se não fosse a mãe dele Ela lembra tanto o jeito do Asta Tanto o carisma Que eu já consegui me apegar A personagem Com apenas uma imagem Então isso é crédito Zaltabata Que sabe escrever Uma boa história Segunda coisa Se ela encontrou E falou que o demônio Não era um cara mau Significa que Naquele momento Ele estava no mundo humano O que talvez possa ter acontecido É ele ter tomado Que eu acho tá Ele ter tomado O grimório do Lich Mesmo que a Nero Estivesse vigiando E tudo mais Ele pode ter tomado Ainda no território humano O grimório Por isso Ele também pode usar Esse grimório E não só isso A primeira vez Que o grimório Apareceu pro Asta Tudo ele aparece Do nada Ele não aparece lá Do lugar onde fica Todos os grimórios E tal Ele aparece do nada É como se Ele tivesse escolhendo De propósito O Asta Pra ser o dono Daquele grimório E quem é esse cara Que escolheu O próprio demônio do Asta Por quê? Lembre-se que o Zagred Ele meio que estava No mundo humano Quando ele tava tentando Ali né Mexer com os nobres Mexer com o reino de Clover Mexer com os elfos Então é possível Que esse resquício Dele estivesse ali E da mesma forma Já que o Zagred Podia ter feito aquilo Esse demônio dele também Só que ele Era um diferente Ele era tipo Um dos demônios Que não era Mal Ele era tipo Um antiprotagonista Assim né Não é um antiprotagonista Que fala o nome É um outro negócio lá Antagonista né Ele é tipo Um antagonista Então por isso Ele é diferente De todos os outros E tanto que Sua magia É diferente A sua é a antimagia O Asta Pra mim Ele não tem antimagia Quem tem é um demônio Que concede a ele Por meio do grimório É isso que eu acredito Só que O fato do demônio Poder usar o grimório Pode dar ali Esse significado De que como os dois Podem usar o grimório Que eles estão conectados Que eles estão juntos Que eles estão no mesmo corpo Então isso também é possível Eu não gosto que essa discussão Se torne tipo Um negócio super debate Que os outros Fiquem xingando Um ao outro Eu ainda sou da opinião Mema do Ginkgo King Tassiano Da Zona P Que está no grimório E ela é a conexão Entre o Asta e ele Só que agora Pelo passado Mostrando as memórias Do próprio Asta E da mãe dele A gente pode conhecer E entender melhor Se o Tabata Quiser copiar um pouquinho Do Naruto Vai ser tipo isso Ela morre E pra salvar O seu filho Ela sela lá Faz alguma magia De selamento Sela o demônio Dentro do Asta E eu acho isso Bem incapaz Mas pode ser que aconteça Só que aí vai ser Uma repetição De uma obra Que já Que já passou Outra coisa é Como que ele já Veio pro mundo humano Como que ele já Apareceu alguma vez No mundo humano Essa é uma dúvida Que eu tenho Que deve explicar Nos próximos capítulos Mas eu acredito Que assim como Zagred Tipo Eu acho que ele Se aproveitou Do fato do Grimório do Lich Ter se tornado Por exemplo Um demônio E aí ele Usurpou Vamos falar assim Pegou E entrou nesse Grimório Aproveitando que o Lich O demônio Já estava morto Foi lá Entrou e ficou no Grimório O Grimório ficou pra ele É isso que eu acho Do demônio do Asta E outro detalhe é O Asta com certeza Vai mudar a opinião Do Nart Sobre as pessoas Por que eu digo isso Simplesmente Pelo fato de ele O Nart Já ter uma certeza De que o demônio É assim Assim assado E o Asta vai mostrar Que nem todos são assim E que nem todas as pessoas Devem ser julgadas Pela aparência O que isso Com certeza É de Shonen É clichê Vai quebrar Mas eu acho que o Tabata Tá criando de uma forma Tão boa Que isso daí Vai ficar muito legal Bom é isso que o Mano Joe Queria falar Beleza Eu espero que vocês Comentem aí O que vocês também acham Contem suas teorias Contem o que vocês pensam Beleza Eu sempre tô lendo Seus comentários Mesmo que vocês Discordem de mim Eu também curto Os comentários Porque eu acho que é isso A gente tá aqui A gente tá aqui Pra falar sobre Black Clover E não ficar brigando Entre si Apenas jogar Cada um As suas ideias De acordo com o que Cada um acha Beleza? Mano Joe Tá vazando Muito obrigado Galera Por ter me acompanhado Até aqui E fui E aí E aí E aí E aí